E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na 7card E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui algumas informações gamer pra vocês E começando com a primeira mano, é falando sobre finalmente isso pode estar acontecendo Mano, a PS Now no Brasil Sim, foi vazado o ícone da PS Now aqui pra localidade do Brasil Então a galera estão suspeitando que tem planos aí da PS Now já tá quase chegando pra nós aqui do Brasil Todo mundo sabe, eu acho, que a PS Now não tem no Brasil ainda É um serviço igual tem no Xbox, que é o Game Pass, que faz muito sucesso E no Playstation a Now não tem no Brasil E devia ter, e mano, PS 5 chegando e até hoje nada E quanto antes tem que chegar Já demorou muito a PS Now no Brasil Se liga só nesse ícone que apareceu na PSN aí brasileira pra algumas pessoas Pra vocês terem uma ideia Na tarde de ontem, dia 5, essa inclusão apareceu Sem qualquer iniciativa dos jogadores, do nada No entanto, alguns comentários foram falados o seguinte A publicidade não aparece para todos, mas geralmente os que tem contas estrangeiras Que faz a suspeita recém sobre o fato da PS estar totalmente localizada para o nosso idioma PTBR, o que nos induz a acreditar que a Sony está a caminho para trazer o serviço pro Brasil A localização da publicidade seria um primeiro grande passo É cara, e tipo assim, não é de hoje que a galera pede a Now pro Brasil Então tá demorando e a gente acha que agora está mais perto possível por ter vazado isso aí por algum erro E agora qualquer hora aí a gente espera alguma informação da Sony Pra PS Now no Brasil PS Now pra quem não sabe é um serviço de stream Que você paga um valor X ao mês e tem os jogos pra jogar lá, dando serviço Outros jogos via stream mesmo, sem baixar Então é muito bom E tá faltando pro Brasil Até hoje, nada Então, Sony, aproveita aí o vazamento pra divulgar isso aí Tá certo? E outra informação é falando sobre isso aqui é só pra rico, mano Televisão PS5 Isso aqui vai ser só pra rico O preço disso aqui, mano Eu fico... Já tem uns dias que foi divulgado, mas eu não cheguei a falar no canal Mas agora eu vi E eu quero falar Eu sei que nem todos, na verdade muitos, não vão comprar um PS5 no lançamento Por conta do valor, vai ser caro Então, quando o cara comprar, vai custar comprar porque é caro e tal E aí vai ter televisão exclusiva pro PS5 A Sony divulgou, há alguns dias aí As novas televisões da Sony Que vai ter o modelo Bravia Dois modelos O modelo X90H XH90 E o modelo X8H ZH8 São esses dois modelos A X90H Que é a XH90 Vai suportar resolução 4K em 120fps Além de ter o contraste Full Array LED E a Z8H E a Z8H A ZH8 Por sua vez, aguentará 8K Full Array LED em 120fps Mas também apoia os 4K É que fala também que essas televisões vão vir com um recurso chamado Bravia Game Mod Que coloca os jogos de PS5 em latência baixa automaticamente A outra interação bacana entre os aparelhos DualSense poderá ser usado como controle remoto Mano, eu poderia colocar aqui na tela pra vocês verem a TV Mas vou deixar aqui embaixo na descrição O trailer dessa TV pra vocês verem que loucura E agora o preço Mano, 1300 libras Eu fiz conversão direta Ficou mais de 9 mil reais Isso de fora, lá do Reino Unido Mano, 9 mil Mais de 9 mil de lá Convertendo pra real Aí vem no Brasil Coloca o imposto Coloca o lucro do varejista e tal Mano, imagina o preço disso aí, mano Vai ser uns 15 pau essa televisão Vai ser muito caro Então eu fico pensando que o cara já vai custar comprar um PS5 E ainda vai comprar essa televisão Isso vai ser só pra rico Literalmente isso é só pra rico Só rico Quem tem dinheiro mesmo Que vai poder comprar Porque vai ficar o preço mais caro que um carro na realidade A televisão com o videogame vai ficar mais caro que um carro Tá ligado? Então, é isso aí Ah, esse aqui é o valor top A outra será Quanto? 6 mil dólares Né? Que no caso Vai sair caro também, mano Vai sair caro 6 mil dólares Essa aqui é o modelo mais top Deixa eu... É Esse aqui é o modelo mais... Nossa senhora Eu tava esquecendo dessa Essa aqui é o modelo mais top Ela vai ser mais cara ainda Eu não vou nem falar Não precisa nem... Nem falar Enfim A próxima informação agora é falando sobre o The Last of Us 2 Que foi vazado no gameplay do modo multiplayer Que é pra poder jogar online Até hoje nada Mas vazou um gameplay que eu vou deixar aqui na descrição Não posso passar aqui pra vocês O vídeo mostra facções The Last of Us Part 2 Tudo mais Aqui fala que no vazamento Sujou na internet E envolve a expansão do multiplayer Um sucessor do modo PVP original do jogo Facções Vou deixar aqui na descrição Mostra claramente que é o multiplayer Tudo bonitinho E mano Quanto antes Naughty Dog traz o multiplayer Do... Do... The Last of Us 2 Porque mano Eu joguei demais o primeiro online E era muito massa E o 2 até hoje não temos online Só tá na campanha A galera já zerou Quem tava com vontade de pegar o jogo e jogar Já zerou E a gente já quer o multiplayer, né Então É isso então Qualquer mais informação sobre esse Eu trago pra vocês E o vídeo foi esse Muito obrigado no que assistiu Me segue nas redes sociais Comenta aqui embaixo Clica no gostei Acho que deu muito o canal E se inscreve se você é novo Pra não perder nenhum vídeo E até a próxima galera Valeu, falou e... Fui